Fala torcedor do Timão! Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia! Jogador do Corinthians é aprovado como reforço nos bastidores do Santos. Ele vem sendo pedido como titular pelos torcedores há muito tempo, mas segue como reserva imediato no Timão. Confira! História do Timão e na Arena. O Corinthians disputa a segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2024. O time recebeu a visita do Nacional do Paraguai na Neoquímica Arena e venceu a partida que ficará na memória por muito tempo, por 4 a 0. Uma noite especial para Timão e Romero, que entraram para a história da Neoquímica Arena. O atacante paraguaio marcou dois gols e se tornou o maior goleador da história do Timão. Além disso, Romero venceu o Guerreiro, que marcou 54 gols no São Paulo, e se tornou o jogador que mais marcou gols estrangeiros na história do clube, marcando 55 gols com a camisa do Corinthians. Romero está na noite de Lionel Messi, disse um torcedor do Corinthians após assistência para o gol de Yuri Alberto. Outro colocou o Paraguai em lugar especial neste grupo. Romero é o maior ídolo do Corinthians. É claro que os torcedores corintianos queriam outra mudança, algo que a comissão técnica não entende, mas que já fala há muito tempo. Querem que Carlos Miguel seja titular no lugar de Cássio. Os olhos do adversário estão no gigante corintiano. O goleiro do clube está alinhado com a vontade do adversário. Segundo informações publicadas no site Meu Peixão de Filipe Mendes, o gigante de 2,04 metros assumiu a liderança. Santos também está em busca de um novo para-espaço. Atualmente João Paulo é o ponto de partida, mas o novo estilo é algo considerado importante na Vila Belmiro, permitindo que o arco coríntio seja analisado e apreciado ao fundo. Recentemente o técnico do timão falou sobre seus reservas, em especial mencionou que uma mudança poderia acontecer no meio dos 11, pois isso é algo que sempre foi dito sobre Fiel. São todos importantes. De acordo com aquilo que é o trabalho, as escolhas são feitas. Estamos muito longe do próximo jogo, é prematuro falar nessa situação. Eu confio em todos do clube. Neste caso específico, estamos falando de goleiro. Confio em todos, disse o treinador. O goleiro sabe da dificuldade de iniciar o campeonato. Carlos Miguel falou pessoalmente sobre seu desentendimento com Cássio após a partida contra o Água Santa, no Paulistão, sabendo que o atual dono tem muitas qualidades, mas mostrou que está pronto e focado. É muito importante jogar. A gente tem de trabalhar todos os dias. Sabemos que é difícil jogar por ter o Cássio de titular hoje, mas quando entro em campo eu defendo o Corinthians, me defendo, defendo minha família, defendo todos. Iniciou. Então, tenho de entrar concentrado do início ao fim, sair com a vitória e não sofrer gols em hipótese alguma, disse o goleiro, em entrevista para a transmissão da rádio Cracknet. Vale lembrar que, desde sua chegada ao clube, o arqueiro perdeu apenas um jogo, diante da Ponte Preta, por 1 a 0, onde falhou no gol. Nas outras 13 partidas, passou invicto, comprovando segurança e qualidade na posição. E aí, fiel torcedor, você acha que Carlos Miguel deve ser negociado para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai, Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.